A Iona dela lisa igual sabão Fala que a felicidade começa com o joio e termina com o ao Vai, sei que cê molha todinha quando a calcinha dela vai no chão Desce, faz a roupa prima com essa bunda linda e um grande pacotão Esqueci que ela era a GP, só escuta a GP e o GPS dela na curva do S Cê tá forte pra tropa do Kevin Toda madruga ela liga, ela impara pra viver minha vida Essa bandida não me merece, tô de boa, tô no modo esquece Tem, tem, tem mais uma gostosa na cama do party Tô demais, ela molha a calcinha 3.33 da manhã, ela não quer, mato eu, quer ouvir pipoquinha O pior que me vicia é essa sua mania de trazer uma amiga Gostosinha, gostosinha Toda vez amanhece no bairro, procura no ar Não passa a vontade, cavalona Desce seu jeito, tá vontade, mó cara de pate Essa louca se cantou na minha, não caiu na dela, lisa igual sabão Fala que a felicidade começa com o joio e termina com o ao Vai, sei que cê molha todinha quando a calcinha dela vai no chão Desce, faz a roupa prima com essa bunda linda e um grande pacotão Esqueci que ela era a GP, só escuta a GP e o GPS dela na curva do S Cê tá forte pra tropa do Kevin Toda madruga ela liga, ela impara pra viver minha vida Essa bandida não me merece, tô de boa, tô no modo esquece Tem, tem, tem mais uma gostosa na cama do pai Tô demais, ela molha a calcinha 333 da manhã, ela não quer, mato eu, quer ouvir pipoquinha O pior que me vicia é essa sua mania de trazer uma amiga Gostosinha, gostosinha Toda vez amanhece no bairro, procura no ar Não passa a vontade, cavalona Desce do seu jeito, dá vontade Com a cara de parte Desce do seu jeito, dá vontade Se inscreva no canal 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 E aí 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 No motor potente, sempre sorridente, Rolex corrente Eu nunca tô só, eu tô com as pimentas Já bebê que é o quê? Que é pinhãozinho que ela tá fogueta, vem Vem que eu não vou ter pena, amiga, nós pode viver a cena Viu feito um cheio de tatuagem, a corta de um quilo no peito do drag Minha tensão te deixa com saudade, a vontade E eu tô dentro de casa, sempre marulando Esperando a hora pra partir pro baile Se é sexta-feira, não tem brincadeira Acionei as perversas, chego de Dubai Lá no Nordeste, uma ruiva bem quente Liga e implora, chata pra caralho Até que eu gosto, mas não me rendo Essa daí não quero comer mais Homem das mil mulheres, conheço bem meu areia Se eu não fosse, eu iria te invejar também Cada um tem o que merece, eu mereço só as de cem Depois que elas me mamou, mandei pro cês, tá tudo bem Confesso que fiz várias fitas Alguma delas mesmo não me orgulho Na ligação com a fiel Enquanto a puta mamava no escuro Não vinha geminha, desbaratinava Pra não me arrastar, colocava no mundo Errei foi moleque Errei foi moleque, eu assumo Quem fala a verdade Pedindo um arrego, tô longe do fim Romão de maratona Folha e Gilcardio em dia No pique de atleta, vou comer mais uma da lista Segunda vem a Patrícia na torça, chega a Rebeca na quarta É a Juju na quinta Bruna e Rafaela Homem das mil mulheres, conheço bem meu areia Se eu não fosse, eu iria te invejar também Cada um tem o que merece, eu mereço só as de cem Depois que elas me mamou, mandei pro cês, tá tudo bem E aí o Dila, novamente daquele jeitão Que nós tá ligado, pesadão Traquei pesadão fumando um arrecer Tocando o Dila no som da nave E acho que a encosta quer emmenagem Brota e se gosta cola na grade Mais dentro do quesito que o normal Mais requerido que a roleta, que o paypal Maloquei acho que tá com as patias para pau Fora o fiapa, a ventuxa, a bucha do brau E eu descendo na quebrada com a regata do timão A siliconada, trajado, baseadão Fazendo salseira, revoada dos irmãos Rápido e prevê, se não cola, cê vacilou Tudo bem, conhece, pós Nos bico, pensa até que cê pós Entre sempre e só e sempre Aprendendo com os fotos Sempre aprendendo com o velho de tardo Que maloqueiro bom anda sem deixar rastro Pois é, acompanha aí que agora o feed Pai chustado, viu os maloca? Confia, pica, cavalona no giro Agora nóis tá de esportivo Pois é, acompanha aí que agora o feed Pai chustado, viu os maloca? Confia, pica, cavalona no giro Agora nóis tá de esportivo Com o que era pouco eu vi girar O tempo passa, muda fatos Nó já cansou de chorar Vou forgar em todos os lados Deixa o foguete furar Os menor tá avançado Chutando onde passa E a linda pede contato Cê batido no comando Que tinha na Rádia No giro louco de mal Aventura semanal Vai seguir nossos planos Calculando no PayPal Com o dólar nada Lutando pra nós, isso tá normal Hoje nos trajes eu vou bonito Pois é Quem diria, nós tamo rico Peixão Um camarote do vitri 20k de puta e whisky Tava jogando cara Jogando pra cima sua ropa Pegou teu que te come gata Fala no ouvido, safa Pois é Acompanha aí que agora o feed Pai chustado, viu os maloca? Confia, pica, cavalona no giro Agora nós tá de esportivo Pois é Acompanha aí que agora o feed Pai chustado, viu os maloca? Confia, pica, cavalona no giro Agora nós tá de esportivo Tranquilinho, novo e conta numa beira Nós é midi, elas gostam Mas tem umas que odeiam Sei que é foda de aceitar O menor de panameira Numa doutor pantamar Numa caçando sereia E sexta-feira O menor parte pro jet Com a camisa do timão Na face, score e red Puxando a frente com a voz Como que elas não esquecem Na cena, nós tá feroz Faça a cota e cava o cheque Não aceita facilitar Quer viver a minha vida Jogado na favela Ninguém dava nada Dois anos depois Tô de novo e na gira Interesseira Não passa Perno e malandro Falando que é o trampo Mas já te vi na escândalo Se jogou Viu nós por aí O disfarce na régua Picada de quebra De na vizera Tu chapa o peão Mas não vai ver Nós Quanta mais moeda Nem correr pela quebra Com troco pra pegar o busão Hoje no esporte Tô bem mais confortável E na luta do dia a dia Nós se aprimorou Quem torceu contra Eu vou deixando um forte abraço Vai se atacar Quando vê mais um Que o neguinho lançou É que nós tá Bem mais forte na pista Pode falar Cês não botava fé E agora É nós que forga Cantando nota Dias de glória Pois é Acompanha aí que agora O feed pra justar Do vi os maloca Com fia pica Cavalona no giro Agora nós tá de esportivo Pois é Acompanha aí que agora O feed pra justar do vi os maloca Com fia pica Cavalona no giro Agora nós tá de esportivo Cheiroso nos trajes Tocando essa áudio Tô na zona à noite As cachorra late No alto falante Ouvindo uma louqueiragem Muito ouro no babate No giro na cidade Nos traje mais bonito Nós fecha camarote Que é os moleque bandido Que estoura no norte E os bico enrustido Se incomoda com a porte Calma aí meu amigo Hoje a inveja sofre Tá tudo sob controle Os progresso ativado A maldade é podre Por isso tô blindado Dentro da evoque Com os fumes lacrado Fogo na smoke Joga fumaça de ice E tu tá pagando Nós vai atracar bonito Do jeito que nós queria Sem perdão Pra quem tirou Vai ver nós brilhar No tipo estrela Agora a inveja sofre Ao ver o bonde bigode Com Deus e no cacassorte Vou dar um giro na norte Pra ver qual o esquema No back exala A qualidade subiu pra cabeça Bateu carrinho de pipoca Nas ideias sem leme Pois é, pois é, pois é Comédia, volta de ré Quero de praxe fumar um Na favela com meus irmãos É normal os invejoso Invejar só quem é bom É comum essas bandidas Querem aproximação Pois é, pois é, pois é, pois é Tô geloso, ele é caro Didi, eu tô pela tira Reluzente no maciço Elas molham a calcinha Milhão na minha conta Sem a moto pela pista Embaçando o lado Os falte, tacando o pau na... Pois é Acompanha aí que agora o feed Pra chustar do Vios Maloca com fia Pica, cavalona no giro Agora nóis tá de esportivo Pois é Acompanha aí que agora o feed Pra chustar do Vios Maloca com fia Pica, cavalona no giro Agora nóis tá de esportivo Oco, 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 oco... Joga na cara dos bicos, moleque joga bonito Dobra a aposta que eu triplico, manda a conta que eu desvico Sabe que os moleque é liso, o corre faz improviso Sabe que eu nasci pra isso, traz o mic na cena que eu chego e domino De ponta a ponta, de baile em baile, de nota em nota O que também conta, não tô confiando, fica à vontade Foi fogo no ar, tô tirando onda, ficou sem certa, canalha covarde Feio na maldade, voltou de touca, da sua cabeça eu tirei, foi um balde Te mostrei o que é vida louca, joga pra U, joga pra ladrão Vai fechar com nós, vai ter condição, e vou aguardar esse liconimozão Nós pagaram o cash, nós tá bigodão, então deixa que a vida me leve Hoje eu me sinto tão leve, vida louca, vida breve Hoje é Deus que fortalece, então deixa que a vida me leve Hoje eu me sinto tão leve, vida louca, vida breve Hoje é Deus que fortalece Sigurdão, capimão, tracada no shopping com o fataco E a bebê que é vim com uma louqueira Tô resgatando a parte do outro lado, a danada dos olhos verdeados Na picota, na brota, ela senta, ela falta, ela chama as amigas pra pular com o norte A tracada de vila, picote, tá pousando o recalque no forte E a putona na minha ligando, vou desligar porque é trote Caburando nada puramente na estrutura, gastando malote Abra com a porta da boche, esse bico que tem o molotov Onde vai pegar fogo, o bico fica louco? Tô não reage nem se move, ei Essa visão daqui nóis tem, nóis tem Também sabe a bebe lá no trecho, tô com a barra com o desapego Deixa que a vida me leve Hoje eu me sinto tão leve Vida louca, a vida breve Hoje é Deus que fortalece Então, deixa que a vida me leve Hoje eu me sinto tão leve Vida louca, a vida breve Hoje é Deus que fortalece Amando a cura, pesando no beat, ninguém me segura Bessando e mexendo com as estruturas Porém, amando essa brava pra rua Salve, Bruninho, mano, cbzinho, meu mano, meu pruto Toma cuidado com os olhos de lula e se tenta com nós Toma tiro de fura e se tenta com as maquina Hoje nós fica de boa Hoje é praia, vida boa Quando nós voltar, foca lá na lagoa Maricarata, o bonde voa Nós é vida louca, porque nós é vida louca No quieto, onde tá contando a folha Nós é vida louca, porque nós é vida louca Da nada, vem de garfo, porque hoje é sua Se enrosca na arame, sem plano e lorota Inflama as ideias, brecaciedade Tem cavala maior que você Levar as neuroses, só um bico na dose A puma morena na pose imponente Nós vai tocar num ritminho diferente Nós vai tocar num ritminho diferente Seguindo as placas, conduzindo as marchas Silêncio também é resposta Comédia fala dor de bosta Nós é o X, a questão encosta Tudo posso, mas nem tudo é lícito Problemático, mas verdadeiro Honra a família, triplica a grana Fama, bagunça quieto, festa bacana Maloqueiro Sem mar, sem crise Paga de santa Nós conhece o crime Maloqueiro Sem mar, sem crise Paga de santa Nós conhece o crime Deixa que a vida me leve Hoje eu me sinto tão leve Vida louca, vida breve Hoje é Deus que fortalece Deixa que a vida me leve Hoje eu me sinto tão leve Vida louca, vida breve Hoje é Deus que fortalece Tem que ouvir a nova que o DJ lançou pros moleque Pra usar e pra ela dançar e acabar E quando ela ouvir vai jogar Quando ela ouvir Tem que ouvir a nova que o DJ lançou pros moleque Brasar e pra ela dançar e se acabar E quando ela ouvir vai jogar Quando ela ouvir Chegou fim de semana Ela se preparou Passou melhor perfume com melhor vestido Fez unhas, cílios, o cabelo caprichou Foi pro bailão de quebra pra colar comigo Do outro lado do carro Claro, eu que toco o cavalo Eu que vou colocar tela brisa na minha Fala que na rima eu sou pesado Passa qualquer do papo Troca e daí eu saio vazado Fala o que tá incomodando Passa linhas pros mano Fã que tocando o som de maloca Onde nós cola outras ideias Vai ter bailão, só não coloca o médio Do verdinho Só bailão, bailão Que é pra deixar tranquila e péia Fica suçu que é baile de favela Fã que rolando o som de malandrão De nós outras ideias Vai ter bailão, só não coloca o médio Do verdinho Só bailão, bailão Que é pra deixar tranquila e péia Fica suçu que é baile de favela Nós tem XJ, tem Roy, Net66 e Temera Os menores em Chavia na favela E eu joga 24k Ou a Romeu na testa E essas mina sempre querem ideia O Misonal passa marcha da nave Boca de sino combina com o Drake Ela sabe que o G-Life é o mais chave Bica da comunidade Assombra na madruga, duas na garupa Vai ser bolado na heavy camada Se voltou da curva nos bico é fulre Quem é voltado não paro, não paro O baile tá lotado e a lojinha tá lucrando E na minha Glock ela sempre vem roçando O baile tá lotado e a lojinha tá lucrando E na minha Glock ela sempre vem roçando Só na Glock, só na Glock, só na Glock, só na Glock Tira o canhão da garagem, domingo de sol É dia de peão pela comunidade O procedimento é certo Sem capacete, sem placa, sabe? Hoje a noite promete Tem sambinha na quebrada É profissional, bebê tá tudo planejado Quem é de fechar vai ficar à vontade Prepara o gelo e as garrafas É mais um dia de baile, sabe? Prepara o gelo e as garrafas É mais um dia Tira o canhão da garagem, domingo de sol É dia de peão pela comunidade O procedimento é certo Sem capacete, sem placa, sabe? Hoje a noite promete Tem sambinha na quebrada É profissional, bebê tá tudo planejado Quem é de fechar vai ficar à vontade Prepara o gelo e as garrafas É mais um dia de baile, sabe? Prepara o gelo e as garrafas É mais um dia Aqui tocando o som de maloca Onde nós colo outras ideias Vai ter bailão, só não coloco Mede no verde Só balão, balão que é pra deixar tranquila ideia Fica susto que é baile de vovê Fupa da roca Jacaré no peito Copo de uísque Só não pode faltar o gelo Fupa da roca Lacoste no peito Copo de uísque Só não pode faltar o gelo Meu coração é gelado Ela acha que eu amo Só mintou Meu coração é gelado Ela acha que eu amo Só finge Meu coração é gelado Ela acha que eu amo Só mintou Meu coração é gelado Ela acha que eu amo Só finge Olha o tanto de dinheiro Nem tem cara de herdeiro Se ele não for traficante Só pode ser pagodeiro Bebê eu sou maloqueiro Sem visão já sai do meio Aqui Raul é Raul E tripeiro é tripeiro Favela, favela, favela Que os moleque corta forte As puta vem no rela Favela, favela, favela Que os moleque corta forte As puta vem no rela Fupa da roca Jacaré no peito Copo de uísque Só não pode faltar o gelo Fupa da roca Lacoste no peito Copo de uísque Só não pode faltar o gelo Hoje ela acordou mais cedo Planejou seu dia só pra se cuidar Cê já sabe onde os dracos Vai de sexta-feira Por isso ela cola pronta pra sentar Unha de fibra Cuida do cabelo Amante do dinheiro Gosta de gastar Seu silicone ela joga na cara O decote da fende só pra mitigar Saca de aba pra noipo na chapa Safada enfeitando a garupa do tralha Cheiro do verde no ar Ela fuma surraca Depois com certeza me dá Tem novidade ela faz homenagem com a amiga Somente pra me agradar O seu feitiche Dinheiro colar com bandido Que joga cromada pro ar Cê tá pro maloque Pra minha tropa Que nóis faz e acontece Vai fuder com o malandro Que conta no set Cate na pista chorando só de motor cheio Passa macho os dede Lacoche e chucro roncando Bailão tá fervendo Elas quer fuder Vive embaçando nas festas Desenvolto não é que tá no toque Vai perigosa faz completo Certo e rebola pros bigode Dropa do cem coração solto Em baça na madruga Deixa ela assarrar na peça dos maloqueiros de ouro Tovela Tovela de ice melt Bate na cuca da puta Blue na dose de maloca Pra elas tragem com a garota Dropa do cem coração solto Em baça na madruga Deixa ela assarrar na peça dos maloqueiros de ouro Tovela de ice melt Bate na cuca da puta Blue na dose de maloca Pra elas tragem com a garota Deve de mente a beldade Quando me lembro da sorte Quase me some a calma E o calmante Pra controlar seu fogo Seu prazer empolgante Pra luxo e prejuízo Quem me disse a verdade Ainda no watch Nem se encontra não Por isso eu vou sem conta Mas sem compaixão E o calmante Pra controlar seu fogo Seu prazer empolgante Pra luxo e prejuízo Quem me disse a verdade Ainda no watch Nem se encontra não Por isso eu vou sem conta Mas sem compaixão Pra quem pisava no barro Hoje pisa no pedalinho do importado Pra quem pisava na lama Hoje é maior satisfação de ver minha família pisando na areia blanca Ó meu coroa Tava felizão ligando pra nada Só desfrutando de uma vida cara De pião pela praia Com hat lupa na cara Reflete sol quente na lente brilha E uma dose de black essa é só pros que merece Gelo derrete uma maravilha Nós no pique praia Nós no pique praia no javaiano e ouro branco Mais uma vez ó nós aí de novo Pra deixar registrado vou soltar fogos pro alto Que esse ano vai ser melhor que o outro E pra fechar com chave de ouro Ó nós aí navegando no progresso Praio de novo, de novo É tchau pros perrecos E pra fechar com chave de ouro Ó nós aí navegando no progresso Praio de novo, de novo É tchau pros perrecos Vida que não cansa não dependo da poupança Mas fazendo grana como ninguém faz Aumenta a fama cada movimento Ela se assanha como o guio faz o dote Fumaça canta maresia leve embora Eu faço essa brisa só pra ficar de marola Ontem sufoco e ninguém tava me olhando Agora é flash e o brilho aumenta Marro papá que vê de dentro Essência não se compra eu me garanto no talento Por essa ponta a ponta eu bato e boto em qualquer pico Sou o menor responsa a respeito dos envolvidos Da chazinha e dos bacana Antes contava a moeda Hoje eu escolho o cardumi As rosa quer virabela Vai passar lá no hook Avisa que hoje é peste Quando eu postar cê curte Os mandra aqui na tela Com as loirinha da PUC Praio E nós aí Mais um ano é nós a liderança Olha os mandra que adiaram esperança Virei garoto propaganda da Ipiranga E nós aí Mais um ano é nós a liderança Olha os mandra que adiaram esperança Virei garoto propaganda da Ipiranga Ó nós aí navegando no progresso Praio De novo De novo De novo É tchau, prosper É puro Muita paz, muita paz Que esse ano de dois mil e vinte e quatro Seja o melhor ano da sua vida Vamo que vamo maloqueiro Prosperidade pra nós Só a paz Só a paz Só a paz Regi na gente Já te falou Um, 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 um